Ela é a deusa que ordena os meus passos Me conduz nos braços pro seu mundo já desvida Eu viajo então em seu coração Busco essa paixão a maior da minha vida Ela é de feras uma estrela em meu caminho Me trouxe carinhos que jamais outra me deu Que felicidade eu sinto ao ver o seu sorriso Foi do paraíso que essa fé me apareceu Que mulher, que mulher Ela é a fada dos meus contos Que mulher, que mulher Me trouxe alegria e trocou pelos meus prantos Que mulher, que mulher Amor tão forte assim Domina o homem eternamente Não há vivente que aguente Paixão gostosa é bom pra gente Que mulher, que mulher Ela é de feras uma estrela em meu caminho Me trouxe carinhos que jamais outra me deu Que felicidade eu sinto ao ver o seu sorriso Foi do paraíso que essa fé me apareceu Que mulher, que mulher Ela é a fada dos meus contos Que mulher, que mulher Me trouxe alegria e trocou pelos meus prantos Que mulher, que mulher Amor tão forte assim Domina o homem eternamente Não há vivente que aguente Paixão gostosa é bom pra gente Que mulher, que mulher Que mulher Amor tão forte assim Por fim